E também coloca-se tudo pronto, 1.400, areia, sexto par, início da quina exata, vamos à partida, Heavy Dream ficou impaciente ali, atenção, foi dada a partida para o sexto par, o Belfast deu uma tropeçada na partida, Keiko tomou a ponta, vai livrando 2 e 3 de vantagem, vai avançando lá por fora, Buscarelin tomou a terceira, tomou a segunda, avança, tenta a ponta, Keiko ponteia, Buscarelin lá por fora tomou a segunda, avança, tenta a primeira, Nidaba próximo em terceiro, lá por fora, Keanu aparece em quarto, Heavy Dream em quinto, entram pela grande curva e Buscarelin lá por fora já botou do lado da Keiko, vai livrando cabeça e pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Keiko em segundo, Nidaba firmou-se em terceiro, Heavy Dream tomou a quarta, Keanu em quinto, Belfast em sexto, na sétima colocação vai atuando e Biza Dancer, passaram pela seta dos 700 e Keiko voltou à ponta, Buscarelin em segundo, Nidaba na expectativa, em terceiro, Heavy Dream algo mexida em quarto, contorna a curva de chegada, entram pela ré da final, tem 600 pela frente, a Keiko ponteia com cabeça e pescoço, Buscarelin vai em segundo, capo por fora, avança Nidaba, juntamente com Heavy Dream na munheca do Elenrique, avança por fora, tomou a terceira, avança, tenta a segunda e vem tentar a primeira, lá vem o braço de mola trazendo a favorita, a Heavy Dream carrega por fora, já vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, lá por dentro, Keiko em segundo, capo por fora, em terceiro, vai atuando Nidaba, avança Kenu, toma a quarta na ponta, Heavy Dream, sacou 2 e 3, vantagem lá por dentro, Nidaba, avança sobre Keiko, tenta lutar pela segunda, firme, fácil na ponta, Heavy Dream, a luta pode ser pela segunda, mas Keiko ainda firme em segundo, cruzam a faixa final, 1, 6, 2, 6, 5, foi o placar do sexto páreo do programa, anunciamos a vitória da número 1, Heavy Dream. É isso aí, Tiagão, vitória muito...